No ar, o programa Bom Dia Ministro. A presidenta Dilma implementou no seu governo três medidas importantes. Primeiro, ela financiou, quer dizer, financiando com 4 bilhões e 100 milhões que estão disponíveis nos bancos públicos para os produtores de pescado, financiando ela faz com que aumente a produção. Aumentando a produção, o preço cai. Mas ela não fez só isso, não. Ela desonerou. Ela colocou o peixe na cesta básica. Na indústria, a folha de pagamento, por exemplo, também teve desoneração. E uma terceira medida que a presidenta vai anunciar em poucos dias vai ser a simplificação. Vai ser muito fácil para as pessoas terem acesso às águas públicas e ali poderem produzir o peixe com assistência técnica, com todo o apoio do governo. Eu acho que essas três medidas vão fazer com que o peixe custe, em pouco tempo, o mesmo preço do frango. E aí nós vamos ser grandes produtores de pescado, como somos grandes produtores de frango. São 4,1 bilhões de reais e os estados centro-oeste, norte e nordeste são aqueles que eu acho com o maior potencial para se beneficiar dos recursos do plano safra. O Brasil tem o potencial de produzir mais de 20 milhões de toneladas de pescado. Segundo os técnicos do BNDES, no estudo de bons negócios no Brasil, número 35, do ano passado, os técnicos do BNDES consideraram o setor pesqueiro potencial da aquicultura brasileira, vamos dizer assim, com uma perspectiva e um potencial maior do que do pré-sal. Porque, é lógico, o pré-sal tem muita riqueza, mas o petróleo acaba. E a produção de peixe, se for de maneira sustentável, nós vamos acrescentar ao patrimônio da nossa geração, ou do Brasil, da nossa civilização, uma riqueza extraordinária. Vai participar a Marinha, a Polícia Federal, vai participar o IBAMA, vai participar o meu Ministério e os órgãos também de fiscalização dos estados. A nossa ideia, Álvaro, é coibir a pesca estrangeira e nacional, que faz um arrasto, sobretudo de fundo, trazendo muita fauna acompanhante e destruindo o nosso meio ambiente, destruindo os estoques. Você deve acompanhar, Álvaro, que os pescadores no Brasil não estão bem. São 1 milhão e 70 mil pescadores, mais de 550 mil estão no Bolsa Família, porque ganham, a renda é muito pouca. Tem mais de 300 mil que estão no Brasil sem miséria, estão sobrevivendo com menos de 80 reais por dia em termos de renda per capita na família. E por que eles estão encontrando dificuldades? Seus pais, seus avós não encontraram tanta dificuldade. É porque o peixe está, vamos dizer assim, esgotado. E esgotado por quê? Porque tem muito barco no mar que não está licenciado, não é? E nós precisamos coibir isso. Nós vamos contar com a ajuda dos pescadores legais, que vão ter um 0800 para fazer denúncia, e vamos fazer diversas incursões em todas as águas do nosso território. Essas máquinas cumprem um papel fundamental, elas são capazes de abrir um tanque do tamanho de um campo de futebol com profundidade de 1,50m em 8 horas de trabalho. O Brasil precisa ter milhares e milhares de tanques para levar proteína para as nossas crianças, idosos, para a nossa população em locais onde nós temos difícil acesso para levar, por exemplo, carne de boi ou carne de porco, e eles poderão contar, então, com essa proteína. Ajuda também, José Sen, a gerar emprego e renda em áreas distantes das áreas urbanas, fixa a população rural. Esperamos, no final do mês, lançar um edital para comprar mais máquinas. Queremos comprar 170 máquinas. e aí poder atender mais prefeituras, sobretudo do norte, nordeste, centro-oeste, e aumentar a produção de pescado. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti